Acho que de tanto falar que sua esperança não está sozinha, a gente ganhou um reforço de 26 novos mobilizadores. Tem uma diversidade enorme nesse novo grupo que entrou. Cada um representa um segmento, uma causa, mas todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo querendo um mundo melhor, mudanças, reflexões, provocações com quem está em casa, para a gente ter um país mais justo.